O Patrick no meio, o Thiago Ribeiro bateu pro gol, o Thiago Ribeiro, ele recebeu a bola no meio, teve tempo pra girar, o Thiago Ribeiro abriu com o Patrick, cruzamento, o Thiago Ribeiro! O Atlético tramou bem a jogada pelo lado direito, desde o passe para o Patrick, o próprio Thiago Ribeiro que abriu a jogada.